SEGA 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 Tchau, gente. 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 Tchau. Tchau, gente. 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 Então, o que é isso? Vamos lá, vamos lá. Não tem problema, não tem problema. Agora, vamos ver o caminho. Vamos ver o caminho. Vamos ver o caminho. Vamos ver o caminho. Então, vamos lá. O que é isso? Então, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Amém.